Seca, calma. Bielorrússia move tropas para a fronteira com a Polônia e alerta. O apocalipse nuclear está próximo. A Bielorrússia moveu suas tropas de prontidão para o combate para mais perto da fronteira com a Polônia, em um movimento inquietante contra o Ocidente. O presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, também alertou sobre a possibilidade de um impasse crescente com sua nação e a Rússia, liderada pelo aliado Vladimir Putin, resultar em um cenário de apocalipse nuclear. De Vitebsk transferimos alguns batalhões e agora estamos frente a frente com a OTAN. Esses batalhões estão em plena prontidão operacional, com prontidão de três horas a partir da saída do local de implantação. Washington está fazendo de tudo para arrastar o nosso país para o conflito, para lançar um mecanismo para envolver outros estados nele. Por outras palavras, enfraquecer tanto a Europa Ocidental como a Europa Oriental. Como resposta ao aumento da presença militar da OTAN ao longo da fronteira, o presidente de longa data da Bielorrússia avisou que unidades foram deslocadas para o extremo oeste do país e agora estão cara a cara com as tropas da OTAN. Lukashenko afirmou ainda que a OTAN vem intensificando a hostilidade em relação à Bielorrússia e à Rússia, através da construção de aeródromos, bases militares e instalações navais adicionais, além da expansão para Suécia e Finlândia. A tensão em questão indicava que qualquer palavra ou ação descuidada poderia desencadear um conflito armado direto, inclusive com o uso de armas nucleares. Ao comentar sobre a decisão dos Estados Unidos de fornecer 61 bilhões de dólares em ajuda militar para Kiev, incluindo os poderosos mísseis Atakans, Alexander Lukashenko culpou os apoiadores ocidentais da Ucrânia por agravarem e prolongarem a crise. O Ocidente converteu a Ucrânia num país viciado, que é mantido sob rédea curta com promessas de uma nova dose de armas adicionais, incluindo armas de longo alcance e infusões financeiras. O fato de os Estados Unidos estarem agora a fornecer armas de longo alcance à Ucrânia é extremamente perigoso. E se a situação se tornar ameaçadora para a situação interna na Rússia, a Rússia usará todo o arsenal que possui, e isso será o apocalipse. As declarações provocativas de Lukashenko sugerem que Moscou e Minsk podem estar incomodados com o aumento da ajuda militar a Kiev por parte de Washington. Tudo isso acontece no momento em que os Estados Unidos aprovam a entrega de mísseis balísticos de longo alcance revolucionários para a Ucrânia, o que coloca as forças russas ao alcance dos lançadores ucranianos. Recentemente, foi divulgado por Washington que mísseis atacanse foram secretamente enviados para a Ucrânia como parte de uma antiga assistência que havia chegado no mês anterior. Os atacans americanos passarão a ter um papel crucial no conflito em curso. Agora, cada pedaço de terra da Ucrânia sob controle russo está vulnerável aos mísseis atacans, o que significa que todos os quartéis generais, depósitos logísticos, sistemas de armas fundamentais e aeródromos russos na região podem ser alvos. Há uma preocupação de que essa situação possa levar o presidente russo, Vladimir Putin, a considerar o uso de armas nucleares táticas como resposta, caso o impacto dos mísseis atacans resulte em um número significativo de baixas que ameace a segurança interna da Rússia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto